Faz uma representação de alguma classe brincando, ou seja, enfermeiro, médico, sei lá. Ah, eu mesma. É ator. Cara, todo mundo da classe inteira ficou ofendido como se aquela piada, aquele negócio representasse toda... Óbvio que todo mundo sabe que... Você acha que hoje em dia você poderia fazer o Juca? Que eu acho que a comunidade dos caminhoneiros ia ficar meio mal representada. Não sei, talvez não. Mas você entende o que eu estou dizendo? Eu entendo super, porque eu faço sketches toda semana, a gente sempre tem uma profissão lá. E aí, tipo, tem um público que adora e tem um público que quer acabar com a minha página. Não, mas calma aí, a galera da Zara foi atrás? Você é uma da Zara específica de Sorocaba? Não, da... Vendedores do país todo. Do país todo. Porque virou tipo um meme. E as pessoas se identificaram porque realmente muita gente passa muita raiva lá. Então tem um... Tem uma fama, maluco. Os vendedores meio esnobes, né? Sim. Cara, eu vou te dizer que... Eu acho que eu já comprei lá algumas vezes, cara. Eu nunca passei por isso. Só uma dificuldade... Porque você é o Bento Ribeiro. É branco e alto. Eu vou te falar. Eu sempre... Às vezes eu chego na loja em estado lastimável. Que a pessoa... Sabe? Com uma roupa horrorosa. Basicamente quando eu estou vestido. Não, mas sério. No estado lastimável não chego, tipo... Chego meio jogar. Ninguém fica me reconhecendo direto, não. Às vezes para eu conseguir só a atenção de alguém era meio chato. Mas assim, ninguém nunca... Ai, você, hein? Você tem certeza que você está na loja certa? Ah, mas por ninguém nunca vai falar isso. É subliminar, entendeu? É uma coisa mais... Depois que a galera viu aquele... Uma linda mulher. Aquele filme. A galera ficou meio, né? Eu me lembro faz muito tempo. Faz muito tempo. Porque tinha uma cena antológica que a vendedora esnobava a Julia Roberts. Porque ela parecia meio pobre, assim, sei lá. Sim. E aí ela estava milionária. Ela volta e compra. Ela volta e compra a loja inteira, entendeu? Isso aí é ridículo julgar. E vários desses caras que são milionários, excêntricos, se vestem mal e porcamente. Tipo você, né? Eu não sou milionário. Eu não me visto mal e porcamente, cara. Pô. Ele vai embora, cara. Você tocou num calo dele. Foi mal. Volta. Não. É. Ou não. Às vezes acontece isso aqui no Bem-Veia. Mas ele vai fumar e ele já volta. Só vai acalmar um pouquinho. Beleza. Mas e aí você começou a sua novela da Sarah e a pessoa te perseguiu. Não, eu não comecei a novela. Eu tinha só feito uns vídeos, assim, representando a loja. E aí começou a chegar muito hate. Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma limpada na minha barra, né? Tipo, limpar a barra dos vendedores também. Porque estava assim, o pessoal estava adorando. Eu escarnecei lá do problema, né? E aí, falei, vou contar a vida da vendedora. Aí eu pensei assim, em três episódios eu conto uma historinha assim, assado. Tá. Pra justificar, né? Tudo que acontece na loja. Ah, e de três episódios foi surgindo mais episódios, foi aparecendo mais personagens. Agora tem mais de onze personagens na novela. Eu faço todos. Ah, que legal. Tipo, é de Murphy, assim. É. Eu gravo tudo no quarto da minha casa, fico uma zona. Aham. Mas é massa, porque aí eu tenho a oportunidade de criar uma história completa. Tipo, que acontece coisas bizarras nessa novela. E eu me divirto pra caramba. Mas o teu marido, ele ajuda você no trabalho, nesse negócio? Ou é só você, sozinha mesmo? Ah, praticamente sou eu sozinha. Ele me ajuda na novela. Ele gosta de dar umas ideias pra novela. Mas... Filmar? Ele me ajuda a filmar? Não em nada? Isso é tudo eu sozinha no quarto. Ele cuida da vida, né? Pra que a vida aconteça. Porque a gente tem filho, a gente tem casa, né? Então ele faz tudo funcionar, porque eu provavelmente vou estar lá no Mundo da Lua, gravando coisinhas. Mas o que que ele faz? Ele faz o quê? Assim, ele é... É o cartão, né? Ele cuida dos sites ainda. Mas ele é formado em alguma coisa, sim? Ah, ele é, mas nunca usou, né? Amor, você formou no quê mesmo? Foi comércio exterior? Foi administração? Não lembro mais. E o que que ele acha do sucesso dos vídeos e tal? Ah, ele acha massa. Ele acha massa. A gente é casada há muito tempo, a gente é muito... Não pegou ele de surpresa nem nada, não? Ele não ficou... Caramba! Ah, eu acho que no começo todo mundo ficou, né? Tipo, todo mundo... Meu, o que que essa mulher, 35 anos, inventa de do nada, vai... Sabe? Nunca tinha sido engraçada. Acho que nem meus amigos acham que eu sou engraçada pessoalmente, né? Ah, isso aí... Não, fala. Fala sério. Você deve achar isso um pouco, né? Ou os amigos devem achar, vai? Você tem um jeito de... Né? Uma desenvoltura mais extrovertida, né? É, mas é meio que assim, né? Aqui, né? Não, ah... No dia a dia... Você achava ela engraçada antes? Não! A boca não! Cara, pergunta a primeira reunião que eu fiz com ela. Eu não abri a boca. Foram quatro horas e meia sentada numa pizzaria e eu não conseguia... Não, de onde vocês se conhecem? Ela é minha gente. Ah, legal. Minha gente. A gente e a amiga que virou a gente? Não, a gente é a gente. A gente que virou a amiga. É, é. Ou que virou a gente. A gente que virou a gente. Não, a gente que virou a amiga. Me ajuda pra caramba. A primeira reunião você não fez ela rir em nada. Não consegui. Eu não consegui. Eu fiquei nervosa. Eu falei... A hora que a gente saiu da reunião, eu falei pro meu marido... Pô, essa mulher não vai me contratar nunca. Vai contratar uma comediante que não fez ela rir uma vez? Aí ele... Não, relaxa, relaxa. Vai dar certo. Colou, né? Quando você apresentou o Edson pra Lílian, não foi bem assim, né, cara? Relaxa, que o único... Hã? Hã? Seu marido tomou 20 choves. Meu marido ficou tão nervoso, ele tomou 20 choves. Aquela noite a conta ficou astronômica. Ela falou, relaxa, que ela vai te contratar. Que o único outro cliente dela é o goleiro Bruno. Imagina que eu tô brincando. Que horror, Beto. Imagina, eu não sei. Tava brincando, né? Mas imagina, eu não sei a condição. Mas deu sorte de ter te agenciado, né? Deu. Eu acho, não sei. Não tô dando lucro pra ela ainda, eu acho. Ah, claro. Brincadeira. E aí, como é que você bola os vídeos, assim? Como é que você se inspira pra... Ah, cara. Geralmente, meu vídeo é assim, alguém maltratando alguém. E eu tenho muita experiência nisso. Você posta todo dia? Ó, eu tava vindo postando todo dia. Depois que eu decidi mudar pra São Paulo, me ferrei, né? Que eu não tô conseguindo postar todo dia. Mas eu postava todo dia. Geralmente, uma pessoa maltratando outra pessoa. E nisso, eu tenho muita experiência. Porque eu sair de casa, alguém caga na minha cabeça. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! Tchau.